Fala aí galera do canal, notícia nova pra vocês galera, isso aí, notícia do Grêmio galera, o Grêmio terá 4 novos reforços na estreia do novo técnico galera, isso mesmo, nessa estreia vai haver 4 novos reforços, vou deixar a notícia passando aí pra vocês, entenderem melhor e ver quais são os reforços e no final volto pra falar com vocês, beleza? Valeu galera, até o final. O técnico Wagner Mancini, apresentado pelo Grêmio ontem, 15, já está regularizado no grid e apto a estrear pela equipe gaúcha. O treinador estará à beira do gramado amanhã, contra o Juventude, às 18h15, na arena do Grêmio, e vai contar com o retorno de 4 atletas que vinham sendo titulares e não estiveram à disposição na última rodada. O meio campista Vilasanti se reapresentou após servir a seleção paraguaia na disputa das eliminatórias. Além dele, Rafinha, Douglas Costa e Tiago Santos, que estavam suspensos por cartões amarelos na derrota para o Fortaleza, também devem retornar ao time. A equipe do Grêmio treinou na manhã deste sábado, no CT Luiz Carvalho, com a presença de cerca de 50 torcedores. O objetivo da presença, com bandeiras e instrumentos, é de dar apoio ao grupo. Mancini fez treino tático e divulgou a lista de relacionados. O técnico poderá contar com... Então gente, essa foi a notícia, espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aí o que vocês acham sobre isso. Se gostaram da notícia ou não. E valeu, até a próxima notícia. Fui!